Salve rapaziada, começando mais um vídeo então pro canal Já deixe aquele like pra nós, pra você que tá chegando agora Prazer, eu sou o Camargo Reis, rapaziada Hoje nós vamos dar uma revisãozinha aqui no nosso poderoso pandeiro Mano, hoje eu tirei as velas pra dar uma conferida E vou tirar os bicos também agora pra bater na máquina Pra deixar o bicho 100% E logo mais a gente já vai vir com um coletorzão aí pra colocar pra dentro, né mano? Um coletorzão 41, e eu já estou à procura, né? Comecei a ver na internet já de um kit nitro Como vocês sabem, a intenção minha é deixar ele pronto Tipo com coletor, com intake, que é o que a gente já colocou O kit nitro, mais o mapa pra depois a gente tá fazendo aí a rifa desse carro pra vocês, né? Que vocês sabem que esse carro aqui, daqui a um dia, vai ser de um de vocês, né? E vai dar espaço depois para um novo projeto que a gente vai tá iniciando Então vamos tirar aqui as velas, eu já tirei Vamos dar uma olhadinha na cara delas aqui Isso aqui parece que tá até com um pouquinho de excesso Vamos tirar os bicos agora, bater na máquina Pra deixar o bandeiro 100% Não, e uma curiosidade, sabe o que eu percebi aqui, curiosidade? Que esse carro, tipo, pra você ter acesso aos bicos, mano Você tem que arrancar todo o coletor de emissão desse carro Maravilha, né, Pré? Legal, né, cara? Bem coisa de Renault, você fala? Bem coisa do Renault Todos Já os apesão ali, os bicos ficam na cara dele, né? Facinho o acesso, agora aqui é complicado, mano Você tem que tirar todo o coletor de emissão Aquele dele é o Partida Frio? É, o bico da Partida Frio O bico da Partida Frio Tem esse, o motor Nossa, mas tá um batonzinho, ó Não é, é aqui, é o mangote da Da personalização, tira ele aqui Ah, esse é, esse que dá trabalho da volta É, não, só, só, só tira aqui, ó Aí, já era Aí, ó Pronto, já tem acesso Chavinha 8, ó Chavinha 8? Você quer L ou você quer chave? Dá o chave lá Tem que achar a chave Será que dá? Tá, deixa eu pegar uma L Uma chave aqui Vamos lá, gozada Hoje é um daily vlog pra vocês, hein Vamos achar a chavinha 8 Tem o coletorzão dele aí, hein Pô, vou dar uma limpada nesses dutos aí Dura que limpar aí É só você colocar um pano lá dentro, né Mas pra limpar essa boca dele, essa entrada Vai descer tudo Falta dentro do cabeçote Só se colocar um paninho e limpar aqui Meter um descarbonizante tudinho aqui É uma, dá pra fazer É uma bobeirinha, sabe É uma bobeirinha que, tipo Será que dá resultado? Não sei Mas é melhor limpo do que sujo Né, tipo assim Isso aí Fazendo a revisãozinha do nosso pandeiro Depois dessa revisãozinha aqui Vamos fazer, que é limpar os bicos E dependendo aí, dependendo até trocar a vela Engraçado, mano Que olha essa terceira vela Como tá tudo feijado por fora Feijado não é Cheio de sujeirinha Tipo de sujeira mesmo Eu não troquei essa vela aqui não faz muito tempo não É, né Troquei quando eu peguei o carro, na verdade Tem o que? Três meses e meio Mais ou menos quatro meses Quando eu já fiz carro Outra vida, né Sim Ah, cruzado E agora nós estamos gravando com o celular Você vê como que já ajudou o celularzinho, né Tipo Evita de gravar pela GoPro Tirar o arquivo Jogar no celular Então já grava direto pelo celular E já sobe direto pro YouTube Já facilita a vida da gente Tá meio quente Não é, pré? Ah, tá um pouquinho quente só, pré Eu tava lá na casa do Petro Red Fui almoçar lá hoje Fui dar um prejuízo pra ele No macarrão Achar que ele morava em Las Vegas, cara Petro Red morava em Las Vegas Ele mora em Beverly Hills Beverly Hills? É Não é na Colômbia não, né Não Petro Red mora no Alphaville, cara Ah, mudamos no Alphaville Isso que é foda dele, ó Não sobe aí, Petro Red, hein Manda aí Sobe aí, Petro Red Eu sou seu fã, fala Fala, cara, pode falar É o fã É o Bial Pode falar, pode falar Não tem que comer mais, não Ah, sai fora, amor Fala o que você quer dar uma volta Na Ferrari dele Fala o que você quer dar Na Ferrari dele, fala Ele ia dar um rolêzinho Naquela Ferrari Fechou um dia, fala Vai lá pra São Paulo, então Que ela fica só lá Você vai me levar lá? Eu? É, mas O que eu tenho a ver com isso? Vai me chamar, vai pra lá Ah, eu sei que é fã do cara E eu quero botar no meio da conversa agora Rapaz, tem que jogar água aqui Que estrelas tá quente, bonito É, mulher Parece um motor que volta Depois que anda Esquenta, hein, Brear Vê se você não motorzinho que esquenta Essa gambiarra aqui, ó É, legal Gambiarra ali, não É, mano Tá quente, Pedro? Brear, vai que tá ao vivo aqui, é, Coris? Tá mesmo, cara Mas tá pelando, por isso Tá quente igual motor de moto Depois que você anda Pronto, saiu É o couro de jacaré da minha mão Tá dando conta De segurar esse Tosca aqui Tá manchado, hein Aí É minha chave, mano O quê? Aí, colou o bico Colou o bico, amor Aí, ó Pra mim dá um medo Na hora de tirar esses bicos, velho E quebrar alguma coisa Ai, louco Deus Eu não conheço Seus amigos Nossa Hã? Olha a sujeira É, Corisado Tava limpinho os bicos Tava limpinho eles, ó Olha isso É, meu amigo Usa-se fazer uma limpeza De vez em nunca, né, Camargo Reis? Tô tentando focar aqui Com a câmera do iPhone, mas Ela não tá conseguindo focar certinho o bico Ela não tá dando conta Vai ser, ó Hã? É, guardou Tira agora essa bichão Resumindo, gurizada Tá tudo sujo os bicos desse carro aqui Tô tentando focar aqui, mas Não tô conseguindo, não Caramba, mano É, foi bom ter tirado agora, né Porque agora nós vamos dar um talento neles Bora lá Vamos desmontar ele aqui E vamos botar ele na máquina pra bater E o que que eu vou fazer? Vou botar ele na máquina E vou fazer um vídeo pra vocês De como que ele Como que ele vai tá batendo Se vai tá tudo ok ou não Agora é a hora, gurizada Agora é a hora de saber, ó Nós só colocamos os bicos agora Vamos bater eles Pra ver como que eles estavam Depois ela vai vir fácil Se precisar Com certeza vai precisar Vocês viram que tava feio Ô, mano, sabe que eu curti o iPhone, hein Ó, consegui dar zoom agora No momento tá filmando Tá, cara E o RPM? Todos Tudo junto misturado E o RPM? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vou correr quase Vou tá pegando Seu ultra ultra Teu mais Olha lá 1500 RPM A única coisa que eu não Achei Achei que não ficou legal No iPhone É que eu não tenho A precisão de pausar o vídeo Ah Não tem pausa aqui Fica parar É, deixa eu ficar agora Ah, vamos parar Tem dois RPM O máximo Vamos voltar O que tiver com cinco mil Aí, tipo, não tem como Tem que se ligar o vídeo Pelo menos isso aqui não está mostrando na tela, se alguém sabe ele já desceu na tela Tem algum aplicativo cara, abaixa algum aplicativo pra câmera ali, tem essas funções Cara, tudo parece que tá bom Tudo foi igual né É, olha lá, beleza Hã? Então, o primeiro lá, o primeiro e o último lá direito É o quarto e o primeiro É o quarto O quarto é aquele que eu te mostrei lá que a gente trabalha Na hora eu pedi É, mas não sei se me deu, eu coloquei de qualquer jeito aí, eu não sei Isso é verdade Tá bom o dia aqui, né É, Lutardo, aparentemente o pico parece que o que tiver Vou fazer mais um teste aqui e depois eu vou lavar ele, aproveitar que eu tiro e lavar ele Puxa 600, aparentemente é só 50 mil Só esse aqui parece que tá um gordinho e só mais na frente do outro Não dá, mas se eu tô achando pra lá dentro da casa Tá dentro da casa né Dois que horas Dois que horas Tá bom Que marinho Famoso tudo que dá 7 mil RPM E ó, tudo igualzinho É, cuidado É, cuidado, colocou mais uma vez 27 mil RPM Pode ver que tá tudo alinhadinho Pode ver que tá tudo alinhadinho Ó, os quatro Sim, nós vamos dar um talento nele já Tirar essas velas que tá aí E colocar as novas Apesar que nem eu falei Essas aqui Tem 3 meses que elas Tá no carro Mas, vamos trocar Aproveitar que nós lavou Limpou os bicos né Lavou Lavou Limpou Aproveitar que nós já Limpamos os bicos Vamos colocar as velinhas novas agora Pra não ver como vai ficar Daqui pra frente Apesar de que também mano Eu já tô com a ideia aí De repente De já Bom, vamos ver Deixa esse spoiler Pra mais tarde Deixa quieto Agora não É, mas enfim Cruzada Parece que Não tô vendo Nenhum tipo de mudança né Porque tipo O carro tava perfeito Vocês viram como que tava o bico No começo Tava perfeito O bico só tava sujo né A gente limpou e tal Tipo Eu teria que ver de alta agora né Pegar um carro aí Que de repente andou igual Lado a lado E fazer agora de novo Com os bicos depois que bateu Que tá limpo Pra ver se vai dar Alguma diferença ou não Mas A princípio O carro tá Do mesmo jeito que estava Né Então É isso aí É um vídeo mais Pra mostrar pra vocês aí Sobre ele Manutenção né cara Que a gente tem que tá dando nos carros Pra não deixar Dar nenhum tipo de merda Então sim Aconselho vocês também Caso aí Alguém tenha Qualquer tipo de carro Que não tenha feito limpeza de bico Mano Corre Vai no mecânico de sua confiança Faça limpeza de bico mano Vocês viram como que tava sujo meu né Apesar que Eles estavam batendo por iguais Mas é bom Sempre tá Tá limpando e deixando os bicos Em perfeitas condições Pra evitar aí Excesso de consumo Ou até mesmo desgaste É Antecipado de algumas peças né Então é isso aí rapaziada Um vídeo mais Mais informativo Pra vocês aí Mostrando um pouquinho Do nosso sandeiro Que a gente tá fazendo E espero que vocês tenham curtido E agora sim Bora para o próximo vídeo Rapaziada Valeu tchau 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 Tchau